Oi pessoal, tô aqui de volta pra mais um Paizinho Responde. Fiquei muito feliz com a resposta que vocês me deram no primeiro Paizinho Responde. Fico feliz que essa série aqui pro GTV esteja funcionando bem e pretendo manter, assim, pelo menos um vídeo aí por semana. Eu acho que dá pra fazer, porque assim, não vai ter edição, não tem muita preocupação com luz. A primeira eu até usei os set de filmagem do meu canal no YouTube, mas essa daqui agora, por exemplo, eu acordei aqui no domingo, as crianças estão tomando café e eu vim aqui gravar rapidinho pra vocês. Daqui a pouco elas podem entrar a qualquer momento e encerrar o vídeo, na verdade. Mas então, assim fica mais fácil de produzir também, né? Não tem que ter uma edição, uma preocupação muito grande com microfone, com luz e tudo mais. Então, primeiro eu queria agradecer vocês que participaram, mandaram muitas perguntas pra mim, muitas mesmo, depois daquele primeiro vídeo do GTV. e eu queria agora responder uma que, na verdade, ela representa uma pergunta que muita gente faz pra mim ao longo da minha vida aqui na internet. Eu nunca parei pra responder sobre isso e é a pergunta da arroba mãe de dois pedacinhos do céu. Em termos gerais, ela pergunta por que a gente usa aqueles colares nos meninos, que vocês já devem ter visto nas fotos, né? Ela pergunta pra que que serve, pergunta se funciona, diz que ela sempre vê em outras crianças e queria saber o que que é isso, fica curiosa. E eu sei que muita gente me pergunta isso, então vamos responder isso aqui de uma vez por todas, tá bom? Então vamos lá. O que acontece é que o nome... Primeiro que o nome daquilo é colar de âmbar, né? São pequenas contas de âmbar que a criança usa e tal, tem tamanho adulto também que a gente usa e o que é dito ali é que aquele colar de âmbar em contato com a pele, ele exala substâncias que são anti-inflamatórias, tá bom? É isso que todo mundo, se você procurar na internet, você vai encontrar isso daí. E basicamente é isso. A gente sempre usou com o Dante, quando a gente só tinha o Dante, há muitos anos atrás, quando a gente só tinha um filho. E assim, muitas pessoas perguntam, né? Tipo, ah, será que funciona e tal? E olha, sinceramente, eu nunca encontrei evidência científica, né? De algum estudo que tenha sido realizado que comprove a eficiência da utilização do colar de âmbar. Não existe. Existem muitas informações, muitos relatos e existe a nossa própria vivência, né? Então assim, a gente usou, só que tipo, eu nunca fiz um experimento científico com os meus filhos, né? Então assim, eu nunca... Ah, peraí, essa primeira dentição aqui eu vou pegar o Dante e vou fazer ele passar com o colar de âmbar. Agora a próxima dentição eu vou tirar o colar de âmbar e vou ver o que acontece. Não, sabe? Então a gente nunca chegou a fazer essa comparação pra ter uma ideia real. Eu chutei aqui a mesa, olha só, que horrível, né? Sem edição, é isso daí. Então assim, eu nunca... A gente nunca fez esse teste pra saber se funcionava ou não de verdade. Mas a gente sempre percebeu que as dentições deles eram super amenas. Pode ser característica deles? Pode ser que fosse amenas sem o cordão? Poderia ser. Mas como a gente já achava bonito e como a gente já via que talvez realmente fizesse algum... Tivesse ali algum efeito, a gente decidiu manter. Então o Dante usou, o Gael usou e daqui a pouquinho a Maia com seus três meses mais ou menos a gente vai começar a usar nela também. Tá bom? Que mais que eu poderia falar sobre isso? Sem contar que a gente acha lindo, na verdade. E é uma coisa importante também a gente falar que muita gente às vezes confunde também achando que... Pá, criação com apego. Uma das regras é o bebê usar o colar de âmbar. Não é, não tem nada a ver, sabe? Tipo, isso não é... A criação com apego não fala absolutamente nada com relação a colar de âmbar. Isso é tipo um acessório, sabe? A gente usa porque existem as informações, os relatos e a gente acha que pode ser interessante. A gente acha lindo também e ok, entendeu? Mas de fato assim não tem nenhuma relação com criação com apego. O fato de você usar ou não não vai influenciar em nada o vínculo que você está criando com o seu filho. Então, tipo, não precisa se preocupar com isso. Tá bom? E teve até uma época que eu mesmo usava porque eu estava tendo umas dores de dente e tal. Então, tipo, ok, mas também não sei se passou ou se foram os efeitos de outras coisas também, na verdade. Mas o que eu queria dizer é isso. Se você tem a condição de usar um cordão de âmbar, se você quer utilizar, se quer fazer esse teste, faça. Eu acho que vale super a pena. Agora, se você não está em dúvida, se você não tem tanta condição, porque não é um negócio que é exatamente barato, né? Então, assim, apesar de ser duradoura, você compra uma vez na vida e vai durar a vida inteira com aquela criança, não é um negócio que é tão barato assim. Pelo menos os genuínos, né? Então, isso é outra coisa também importante de eu falar aqui. Tomem cuidado porque, como tudo na vida que envolve o capitalismo, né? O capitalismo mete a mão e estraga tudo. Tem as pessoas que fazem escolares de âmbars falsos, né? Então, assim, toma cuidado com isso. Tem alguns que são só de, tipo, plástico imitando o âmbar. E o âmbar é, na verdade, uma secreção de uma árvore que é, tipo, uma parada muito lá na Europa e que tem que ser importada ou matéria-prima e tal. Por isso que eles são caros, inclusive. Não estou falando que é caro só por causa do hype do negócio, tá? Que fique claro também. Mas tem um negócio que faz com que ele seja mais caro mesmo porque você tem que importar a matéria-prima. Se não me engano, tem muita coisa que vem da Lituânia, tá? Então, é importante a gente ver e você tomar cuidado. Se você for comprar, se você achar um negócio muito barato, desconfia que provavelmente não é o original. E aí, realmente, não vai fazer efeito nenhum. A não ser que você queira usar só pela beleza da coisa. Mas tem que prestar atenção nisso. Tem algum negócio a ver com... Eu não lembro agora direito, mas tem alguma coisa a ver com como quando você esquenta ele, quando você deixa ele no sol, se... Acho que aqui é falso. Eu não sei direito agora. Não vou falar da informação não verdadeira aqui, mas eu sei que tem uma parada que se você esquenta ele, bota ele no sol, os dois se comportam de uma maneira diferente, dá para você descobrir. Mas, enfim, não é um vídeo técnico. Eu só queria fazer um vídeo, um paizinho responde contando da minha experiência, do que eu sei, do que eu aprendi com o colar de âmbar. E aí fica aí a minha indicação. Se você acha que é legal e faz sentido para você, se você tem condição de ter um colar de âmbar, tenha, porque eu acho que vale a pena. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa a sua pergunta aqui também no Paizinho Responde. Eu vou tentar sempre responder, tá bom? E é isso. Convide seus amigos para ver esses vídeos também. Eu espero que muita gente veja e que ajude muitas pessoas também, inclusive, a diminuir essa carga de que a gente tem que ter colar de âmbar. Parece que tem que ter um padrão. Todos os bebês têm que usar colar de âmbar, têm que usar fralos de pano e têm que fazer um monte de outras coisas. Tipo, não tem absolutamente nada a ver, sabe? Assim, cada um escolhe as suas coisas, o que você gosta, o que você não gosta, de acordo com os seus valores e os seus princípios. E aí você segue a vida feliz e leve, criando seus filhos, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!